Timete Te joga Vem, 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 vem com a gente Toma banho de chuva, toma banho de cheiro Depois se jogar no banzeiro Te mete, te joga Vem, 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 vem com a gente Toma banho de chuva, toma banho de cheiro Depois se jogar no banzeiro Banzeiro, banzeiro É água de chuva, é banho de cheiro É água de chuva, é banho de cheiro A porota passou, banzeiro deixou Banzeiro, 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 banzeiro Lá vem o pó, 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 Brasil, nosso cheiro no interior Tem pataqueira, tem patilinha, o famoso bocadinho Palpilha, cheirosa, a famosa brilhoca Banzeiro de paroroca Banzeiro, 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 banzeiro É água de chuva, é banho de cheiro É água de chuva, é banho de cheiro Te mete, te joga e vem, 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 vem com a gente Tomar banho de chuva, tomar banho de cheiro Depois de jogar no banzeiro Te mete, te joga e vem, 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 vem com a gente Tomar banho de chuva, tomar banho de cheiro Depois de jogar no banzeiro Banzeiro, 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 banzeiro É água de chuva, é banho de cheiro É água de chuva, é banho de cheiro A paroroca passou, banzeiro deixou Manzeiro, banzeiro, 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 banzeiro Lá vem o popopão, trazendo o nosso cheiro Tem pataqueira, tem patxuli O famoso porcarim Família cheirosa, a famosa priprioca Banzeiro, 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 banzeiro É água de chuva, é banho de cheiro É água de chuva, é banho de cheiro A paroroca passou, banzeiro deixou Banzeiro, 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 banzeiro Lá vem o popopão, trazendo o nosso cheiro Do interior É água de chuva, é banho de cheiro É água de chuva, é banho de cheiro É água de chuva, é banho de cheiro Banzeiro, 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 banzeiro É água que chuva é banho de cheiro É água que chuva é banho de cheiro